Apenas, meu pai. Capitão, só tem cinco soldados e um cabo. Então já sabe, como eu disse, entramos macio, cada grupo numa entrada, enquanto os macacos da erifé estão cercados. E agora cada um com seus companheiros e ninguém esquece as ordens. Talvez a primeira faculdade de cinema onde formaram os técnicos que até hoje estão trabalhando. Tem que ir fazer um cinema à altura de um cinema que o Brasil precisava. E aí, Sancho Pan, você bebeu quase tudo. Não faz mal, a mãe é sua. E a Veracruz foi realmente, funcionou como uma grande escola. Assim é São Paulo, o maior centro industrial da América Latina. São Paulo dá suas ruas formigantes de gente trabalhadora. Com suas avenidas esplêndidas, seus parques requintados e seus edifícios imponentes. A cidade do crescimento mais rápido de todas as cidades do mundo. Novas casas, novas ruas, novos bairros. Novas fábricas, novos edifícios, alargam a periferia da cidade ao longo das grandes rodovias de saída. A grandiosa via Ancheta que liga São Paulo com o mundo através do Porto de Santos é testemunha desta incomparável expansão industrial. E ali, no quilômetro 18, à entrada de São Bernardo do Campo, ergue-se uma nova indústria. O cinema. É um conjunto impressionante de construções. O maior do gênero em terra brasileira. Quando o Franco Zampari veio para o Brasil, encontrou o Titino Matarazzo, o Titino convidou o Franco Zampari para trabalhar na indústria dele, que era a Metalúrgica Matarazzo. E o Franco Zampari, como um sujeito capacitado, começou a trabalhar nas indústrias da Matarazzo, foi encarregado de montar a Metalúrgica de São Bernardo. Ganhando muito dinheiro, lançou uma campanha de vendas de cotas. E com isso arrecadaram, parece que, 7 milhões e 500 mil cruzeiros. Ele inaugurou o Teatro Brasileiro e foi um dos teatros mais importantes do Brasil. E aí ele foi mordido pela doença do cinema e ele formou a Vera Cruz. Ele era um grande produtor, um grande realizador. E ele não queria só fazer uma empresa para fazer pequenos filmes, que o filme brasileiro era na ocasião. Ele queria fazer, nós vamos fazer filmes internacionais, vamos fazer filmes de grande qualidade. Montou uma casa aqui no nosso bairro, no Jardim Europa, onde se reunia o que havia de melhor em termos de sociedade, de intelectuais e alguns artistas. Diversas pessoas resolveram bolar um filmezinho, O Roubo da Joia, uma coisa assim, em que as pessoas estavam jogando pifipaf e tal, e aí uma das pessoas presentes pegava um colar, escondia, botava as escondidas no bolso de um dos companheiros de carteada. Fizeram aquilo, depois projetaram e viram, é isto, cinema, é isto. O Zampardi resolveu montar a companhia cinematográfica Vera Cruz. Precisava de gente para trás das câmaras, né? Que trabalhasse, pessoal da pesada, né? Fazer produção. Importaram diretores italianos, ingleses, técnicos de tudo que foi lugar do mundo. A inauguração da Vera Cruz, que fervilhava, movimentava muito o noticiário de jornais, com a vinda de Cavalcante, nomes de teatro como Adolfo Ceri, e o respaldo que o nome do Dr. Franco Zampari, do TBC, estava dando para uma firma de cinema. Houve um aspecto cultural importante, porque a Vera Cruz, afinal, está inserida num momento em que aqui, em São Paulo, houve um esforço de se desenvolver a cultura, de modo geral. Você tem a criação de museus, você tem a criação do TBC, do Teatro de Direito de Comédia, você tem a criação da Bienal. A Vera Cruz é, no Brasil, o retrato do que acontecia no mundo. Havia uma evolução que parecia uma revolução no campo das artes, década de 50. A concepção do projeto, ela era mais ambiciosa, no plano técnico, no plano dos investimentos. Então, ela gerou uma importação de alguns técnicos, como lá o Chico Folo, que era o fotógrafo, o Rafter Investor, que era o montador, gerou importação de equipamentos, tudo para corresponder a um modelo de cinema mais densamente industrial, vamos dizer assim. Chegado por via aérea no começo das atividades da Vera Cruz, o material em menos de 50 dias foi posto a funcionar. Equipamento eletrônico, lâmpadas e arcos elétricos, câmeras de filmagem, máquinas editoras, gravadores de som, câmeras para efeitos especiais, aparelhos complicados que exigem atenção de técnicos altamente especializados. Enquanto os estúdios se elevavam, as equipes eram postas a trabalhar nos exteriores da primeira película, Caissara. Vamos fazer o Caissara, que é um filme passado à beira-mar, em Ilha Bela. E eu lá também, sapeando, assistindo, vendo o que ia acontecer daquilo. Não, tudo bem, vamos todo mundo para Ilha Bela, misturar um pouco de coisas folclóricas muito lindas do litoral, que são muito raras, até hoje ninguém estuda, ninguém liga. Era um trabalho de maluco. Era 24 horas por dia. A gente acordava, assim, por volta de 5 horas da manhã, e lá ia tocando, tocando, aproveitar o sol. E quando à noite, aproveitar a lua, tínhamos a aparelhagem elétrica, que era sustentada por esses geradores. E era uma dificuldade imensa. Nós montamos um estúdiozinho também no porto, lá de São Sebastião, e tinha uma cena que era na casa da dona Cia Felicidade, dona Joaquina, dona Joaquina da Rocha. Ela é catadora de papel, em que ela tinha que fazer uma determinada movimentação. E o Cieli, Adolfo Cieli, que foi o diretor do filme, Caissara, dizia, dona Joaquina, a senhora não olha para a cama. Não olha para a cama. Dona Joaquina, não olha para a cama. Nossa, o Cieli não tem cama nenhuma aqui, que o senhor está falando para não olhar para a cama. Não é de cama, dona Joaquina, é de câmara, né? Aquele aparelho ali, a senhora não olha. Coisas assim, né? De principiante, né? De analfabeto. Concluindo o caso da dona Joaquina, ela ganhou o prêmio como melhor atriz coadjuvante. Com a Eliane Lage, que era do filme também, e ganhou o prêmio como melhor atriz. O projeto era produzir filmes para o mercado brasileiro, mas com a expectativa do mercado internacional. Ele não queria simplesmente fazer um filmezinho como o Rio de Janeiro produzia muitos filmes, na Atlântida, muitos filmes. Ele fazia filme de grande qualidade. Teria passado o irmão do Franco Zampari, o Carlos Zampari, para o Rio de Janeiro, ali na Cinelândia, e visto uma grande fila. Ele quis saber o que diabo era aquilo. Entrou na fila e assistiu, era uma chanchada. Achou a chanchada muito mal feita, que era o que todo mundo achava. Mais forte que a bomba atômica, mais forte que os mares, mais forte que os céus. A classe média e a burguesia achavam que o cinema brasileiro era muito vulgar. E ele achou isso tudo. E ele teria feito a seguinte pergunta. Imagine se fosse bom. No momento em que a Veracruz surgiu com um ímpeto enorme, acabou que se tornou a Carioca, tirando a Atlântida. Todos os produtores independentes dos cariocas vieram para São Paulo, tentando entrar no movimento de cinema paulista que havia na década de 51. E todos voltaram para o Rio de Janeiro com o Rabat das Péras. Essa conjugação de cinema, arte popular e arte erudita, persistiu sempre. E isso canalizava o nosso encantamento de estarmos produzindo, fazendo parte da produção deste mundo. Tive o maior prazer em ser contratado para a Veracruz. Antes do interesse da grana, tinha também esse interesse da amizade com esse pessoal. maravilhoso, do elenco que marcou a época. Naquele tempo não tinha essa idolatria pelo dinheiro, né? Então a pessoa queria ser ator, queria ser atriz, queria trabalhar no cinema. Pouco importava o que você fosse ganhar. Quando estiver cansado... E era bem pago. Nunca me canse quando faço o que gosto. Case-se comigo, Lucília, e você vai gostar. Ah, parei com isso. Me faz cócegas. Ele se preocupava com a produção. Ele era o produtor. Ele assistia com o chefe de edição, a Fenrichster, e eu como assistente, muitas vezes, estava perto deles, tomando notas. Foi a primeira grande tentativa através de grandes investimentos, montagem de estúdios e mobilização dos mais diversos setores da sociedade aqui em São Paulo. Enfim, é o que o pessoal sempre comenta. É um setor dos industriais que se movimenta para fazer cinema. A Música A CIDADE NO BRASIL O cinema era, naquele momento, a grande e praticamente única, o único lazer universal. Todo mundo, pobre, rico, jovem, velho, todo mundo ia ao cinema. A televisão não existia com o predomínio que tem hoje sobre o imaginário das pessoas e sobre o tempo das pessoas. Então, o cinema que era o lazer, todo mundo ia ao cinema praticamente todo dia. A partir desse filme, Terra e Sempre Terra, que era o segundo filme, já se abriu a produção, fizeram o terceiro filme, que era Ângela, com locação no Rio Grande do Sul, interiores no estúdio. E começaram já a perceber, com a experiência de dois filmes, que eu não queria fazer um filme chique, um filme elegante, um filme de tratamento pictórico. Eu fui filmada uma parte do Tico-Tico no Fubá, quando os diretores do companheiro me pediram que levasse o roteiro do filme para a família Zequinha de Abreu aprovar. E não tinha decidido aprovar ainda. Sete filhos. E eu fui lá enfrentar os sete. E eu fui lá enfrentar os sete filhos para economizar dinheiro na produção dos extras. O Mazaropi surgiu lá na Vera Cruz, um cinema popular. A Vera Cruz que vai contra exatamente o que o pessoal do Cinema Novo falava, que a Vera Cruz não via a realidade nacional. É mentira. Ela produziu o primeiro filme de cangaço, criou dentro do cinema caipira, o cinema do Mazaropi, que depois, fora da Vera Cruz, foi um dos poucos que conseguiram viver de cinema. Trouxe a público grandes atores. Você está... Um, Paulo Autran, assim, de cara. Então, caras que ainda estão trabalhando e que foram criados e saíram do TBC, foram para a Vera Cruz, e ainda hoje são grandes nomes da televisão e do cinema brasileiro. A criação de subgêneros. O fato da Vera Cruz ter criado o subgênero para o cinema brasileiro do cangaço, que depois o próprio Cinema Novo se aproveitou. É proibido beijar uma comédia. Zimbinski, Zeloni, um elenco de arrebentar. Mário Sérgio, outra vez, que tinha sido do Caissara. Tônia Carreiro. Olha, era um elenco, assim, delicioso de trabalhar e gente muito famosa em teatro. Aí foi linda a comédia. Emplacou, deu muito dinheiro, só que é aquela coisa, três dias. Aí entra o filme de cowboy, porque a dona do mundo é a empresa americana. O programa cinematográfico mudava praticamente todo dia. Você podia ir ao cinema duas ou três vezes por semana, ver dois ou três filmes diferentes. Na ocasião em que a Vera Cruz nasceu e faleceu, no mesmo período ali dos anos 50, em que as outras companhias também surgiram, ela não tinha liberdade de preço, de praticar preço. E o preço era tabelado pelo governo, que tinha uma intenção política, sim, de fazer com que o custo do ingresso, o preço do ingresso fosse baixo. Não adianta esmolar. Agora o banco que investiu na coisa brasileira fica louco. Como? Como é que nós vamos tirar o lucro? Aí eu tenho veneração pelo Mazaropi, adoração, porque ele foi o único que enfrentou e ganhou. Porque tinha o problema das três equipes, nacionalista, estrangeiro e renegado. Você traz um cara que está habituado a fazer cinema em determinado lugar, segundo determinados protocolos. Aí ele vai ter que gastar um tempo para aprender como é que se passam as coisas aqui. Talvez se tivesse havido mais equilíbrio nas contratações, talvez se uma parte das pessoas que conheciam bem como é que se fazia cinema no Brasil, quais eram os problemas, tivessem sido trazidos para dialogar de maneira mais direta com esses que vieram da Europa, a coisa poderia ter sido diferente. Grande despesa da Veracruz para um filme que seria muito simples, comercial, ser tão demorado e ter problemas. Imagina eu refilmar a atriz na praia. Eles tiveram que fazer uma praia no estúdio. Você imagina que eu saí dos estúdios da Veracruz depois de feito o levantamento local, as pesquisas do ambiente, eu tive que levar todo o material cenográfico que era madeira, ponta-lete, essa porcaria que tinha na época, com um caminhão e uma carroça que era do Tico Tico no Fubá, que chegou numa ponte da estrada que ia para Campina, porque não entrava, eles tinham que tirar a roda das carroças para baixar a altura para poder passar. Era um sacrifício. Montar o acampamento com barracas militares na beira do Rio de Aguari. Chegamos lá, uma chuva, menina. Uma chuva, montava o acampamento debaixo da chuva, 15 dias depois alagou o acampamento, transbordou o rio, água debaixo das lonas, foi uma coisa absurda. Aí começou o tempo, ficou dois meses parado, toda a mercadoria parada. Aí começou o problema da Veracruz. Pega a pedreira! Coitado, gente! Coitado com a pantalhinha dele! Eu tenho que pegar esse cabra! Esse negócio de uma produtora começar a produzir e se inaugurar e começar a ter prejuízo e ter prejuízo e ter prejuízo, isso é coisa normal que aconteceu em todos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália. era normal, mas até dá prejuízo até o dia que a produtora acertasse um tiro na mosca com um filme que era muito popular, então pagava tudo o resto. que aconteceu. Eu vou resolver a moça do Rio de Janeiro e fomos mandados para fazer o levantamento de um traçado. Que instrumento é aquele? É o Teodolito. Não perguntei de que é o instrumento. Perguntei pra que é que serve. É máquina de gerarretrato? É pra medir o terreno. Medir pra quê? Pra abrir uma estrada de rodagem. Então a sua viagem acaba aqui. Volte e diga lá pro seu governo que ele fique mandando as suas governanças e não se metam no sertão de Manduel. Enquanto o capitão Galdino Ferreira for governador da Caatinga, por aqui não passa rodagem nenhuma. Vamos, virem no pé esse mundo aqui e deixem o tal de Teodolito. A Cidade de São Paulo foi um filme que foi, até aquela época, o maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro. Só na cidade de São Paulo ele foi visto por um terço da população. Você pode imaginar o que significa isso? Não importa que tamanho tinha sido. A cidade tinha dois milhões de habitantes, que já é muito. Um terço da população foi ver um filme. Não é filme nenhum que não se pague nessas condições, percebe? E daí, para o Brasil todo, foi um estouro extraordinário e no exterior foi um maior ainda. E eu, como assistente de direção, era normalmente a pessoa que falava com a Veracruz, com o pessoal que tinha assistido o copião aqui do material. Quando esse copião passou a ser exibido na Veracruz, passou a virar uma coqueluche com todo o pessoal da Veracruz. A Veracruz tinha mais ou menos 400 funcionários. Então, de manhã cedo, todo mundo queria assistir o copião para ver o copião, ver os cangaceiros, ver os cavalos. Então, já foi criando uma expectativa para a gente, a gente recebia isso com o retorno, já foi criando uma expectativa que havia um interesse muito grande. O Cangaceiro, do Lima Barreto, é um filme que traz o talento do diretor, traz a revelação de um tipo que era bastante trabalhado na cultura popular e era motivo dos mais diversos tipos de pesquisa e de comentários. Tinha todo um imaginário em torno do Cangaceiro, que era extra cinematográfico, e o Lima Barreto trouxe para o cinema, e foi importante ter o trazido, porque inaugurou, enfim, toda uma série de filmes. Embora ele tivesse um aspecto de estrutura melodramática, embora ele tivesse muito aquele esquema de fazer oposição entre o Teodoro e o Galdino, em torno da questão da professoria, tudo isso que levava a determinados clichês, a maneira como foi tratada a questão da violência, ela era até surpreendente se comparada com o cinema americano, por exemplo. Você não tem, naquele momento, no início dos anos 50, em certos aspectos, uma vitalidade, até uma brutalidade, tal qual você vê no filme. Uma clara experiência ligada a um gênero consagrado fora do Brasil, mas, ao mesmo tempo, tinha uma série de aspectos muito específicos que deram a ele valor, no sentido de se diferenciar claramente e conseguir aquele impacto em Cannes, que ganhou com o melhor fim de aventura, um prêmio. Você agora diz ou não diz? A experiência da Veracruz tem um aspecto, digamos, técnico, que foi a consolidação de um certo parque de equipamentos e de profissionais. Tem um aspecto de capital investido, que significou uma experiência que, embora a companhia tenha falido, ela trouxe lições, porque, obviamente, em história, você sempre, seja qual for o destino de um projeto, se aquele projeto corresponde a um grande desejo, aquilo que acontece com ele traz uma série de ensinamentos para que se possa pensar as razões que levaram à falência, etc. Qualarão também, na cor, perseguidos e atuados como feras, foram caçados e trucidados pelo crime de não acreditarem mais à justiça e na misericórdia da gente que lhes roubou a liberdade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando chegou em 1954, a Vega Cruz já estava com um volume de produção e com a distribuição dos filmes, no momento que ela poderia começar a estar recolhendo os frutos da distribuição, os lucros. Só que, por conta dele ter passado a distribuição para os estrangeiros, para os estúdios internacionais, ficava muito pouco para a Vega Cruz. E o grande sucesso que podia salvar a Vega Cruz, que é o cangacego, a receita do cangacego, acabou ficando com a Colúmbia. O Franco Zapari era um produtor que não tinha noção de como funcionava a distribuição e não tinha noção de como funcionava a exibição. Então, ele não sabia controlar os custos dele para viabilizar o produto dele. Depois, a distribuidora faria o trabalho dela, independentemente. Quando a gente acertou no cangaceiro, aí o filme já tinha deixado de ser nosso. Esse foi o grande drama da Vega Cruz. Ela se fechou. Não havia integração verticalizada. Por esse motivo, todos os outros fracassaram. Porque fracassaram porque era a mesma estrutura da Vega Cruz. Eram todas empresas produtoras desvinculadas com o comércio cinematográfico. Esse é o problema que o cinema brasileiro continua tendo até hoje. Financiamento e distribuição. Não, não vou. Não posso ir. Nasci aqui. Vou morrer aqui. Olha. Olha a terra. Olha a terra do meu sertão. Quando a Colômbia chegou, a Colômbia sabia disso. A Colômbia acompanhava todas as exposições. E eles perceberam mesmo. Eles são do ramo. Eles não são. Eles não estavam brincando em distribuição de filme. Eles eram distribuidores. Então, puseram a faca no pescoço do doutor Franco Lampard. A exploração internacional do filme não era feita pela Vera Cruz, foi feita pela Colômbia. E a Vera Cruz, que estava muito mal das pernas e precisava de fluxo de caixa financeiro, acabou vendendo por um preço de banana os direitos internacionais para a Colômbia. a troco de um dinheirinho para pagar as contas no final do mês. A Vera Cruz só possuía praticamente um credor. Que era o Banco do Estado de São Paulo. O banco comprou em nome dele o terreno, os outros 30 mil metros, com os estúdios construídos. E transformou em depósito de material. A história do banco é de um gangsterismo, assim, inacreditável. O quanto eles ajudaram no começo, que era um cara que gostava de arte, depois terminou na mão do Pedute, que era um exibidor. Eles queriam vender para ficar com o resto oficialmente. E que foi, aliás, o que aconteceu. Eles ficaram. Nós ficamos com o que era móvel. O imóvel, que é o que era facilmente vendável numa região como São Bernardo, ficou com eles. O irmão dele, o William Curi, era representante de Nidroplano. Era um comerciante. Esse sujeito viajou ao Brasil todo, ao exterior, para pegar as ações da Vera Cruz. Recebeu as ações de presente, o mínimo a despesa, e virou sendo sócio da Vera Cruz, em Parque Iguais. Para todo mundo, a Vera Cruz acabou. Se você vai procurar na mídia, e a Vera Cruz nunca faliu. Ela nunca faliu, nunca fechou. Ela nunca teve, inclusive, nenhum título protestado. Ela existe até hoje. Só que as pessoas nunca entenderam essa separação do que era o prédio e do que era a empresa Vera Cruz que veio para São Paulo. Tanto que a Vera Cruz produziu até 76. Em 1976. Não foi em 54 que ela paguei de produzir. Tanto que ela produziu, na primeira fase do Zampag, foram 18 longas. Depois, como o Brasil, filme, mais 8. E depois, mais 15 e tantos, já na mão dos irmãos Curi. Na época, a própria mídia fazia o possível para martelar os filmes da Vera Cruz. Por exemplo, tem... Por quê? Porque era uma mídia engajada. Você tem que se imaginar que a mídia era engajada ideologicamente. Eu cito sempre uma coisa do Walter George Durst, que depois, como a vida é engraçada de novo, acabou filmando na Vera Cruz. Mordeu a própria mão. Que quando foi lançado o Caissara, que foi o primeiro filme de uma revista radar, ele falou assim, Piquenique de Granfinos em Ilha Bela. Todo filme se resumia a isso. Não se interessou. Então, falava, não, que é cópia do cinema americano, que eles chamaram diretores italianos para dirigir uma história brasileira. Meu, Caissara é uma história brasileira, pescador. Tudo bem que tinha um núcleo de romance, mas era o que o pessoal assistia na época. Então, quem não era cinema novo era ruim. Era alienado, era europeu. Quando você faz sucesso, tem muita visibilidade, você é punido pelo fato de fazer muito sucesso. A Vera Cruz deu as costas para o Brasil. Não deu as costas. Tematizou a história do Brasil em Sima Moça, tematizou problemas da elite paulista com a decadência de barões do café, no caso, terra é sempre terra, no caso disso. O problema é o formato que se dá a isso, qual é o gênero dramático que se escolhe como o que mais terá impacto junto ao público. As contradições do Brasil são grandes. Então, eu não excluiria uma hipótese de que o pessoal do Partido Comunista, enquanto pensava fazer o realismo, queria, no fundo, entrar na Vera Cruz. O sistema novo era uma postura muito inteligente e muito prática de se impor naquele momento, naquilo que se praticava no Brasil. Eles tinham que romper com essa tradição. E a Vera Cruz era o passado a ser combatido. Existe quem entendeu a proposta e o projeto e o lado contrário. Houve uma ingenuidade, eu queria. Que arrogância e ingenuidade caminham juntas, muitas vezes. Quer dizer, que você, para fazer isso, teria que ter estudado melhor as questões de mercado, não simplesmente trabalhar com a ideia de que basta fazer um cinema dito de qualidade, que automaticamente você conquista o mercado. Não é assim. Toda vez que você tem uma indústria que depende de cada caso para... Todos os filmes têm que dar certo. Ou uma grande quantidade de filmes têm que dar certo no conjunto para que aquilo sobreviva, é um grande risco. A força do cinema americano está na quantidade de dinheiro investido e na quantidade de filmes. Então, um acerto compensa muitos erros. Foi essa derrocada da Vera Cruz. O fato de reconhecimento de profissionais à altura é um reconhecimento, como se diz, de uma união entre administração e produção. Entendeu? Era tudo assim, aleatório. Era um gasto de dinheiro que não acabava mais. Os economistas respondem que por razões econômicas. Os estetas dizem que por razões artísticas. Os técnicos dizem que por razões técnicas. E ninguém nunca juntou tudo e não dá para juntar tudo. Eu acho que a Vera Cruz foi um passo muito para frente. Então, quando eu digo que eles não conheciam que nós vivíamos o nosso mundo de entusiasmo em torno daquilo, é porque nós também não conhecíamos aquilo. Era muito grande. Nós não fomos devagar. E nós não tínhamos passado para ir devagar. Quantos estúdios que existiram aqui que também nem chegaram nunca a completar um primeiro filme. O governo não apoiou, não ajudou. A bilheteria era descontrolada. Havia interesses estrangeiros em que a companhia não vingasse. Começamos a assustar essas companhias estrangeiras porque estávamos fazendo muito sucesso. A companhia começou a degringolar. Falta de apoio. O que entrava de bilheteria não ia para o Franco Zampari. O Lima Barreto não ganhou nada com o cangaceiro. O filme cangaceiro foi pago para a Columbia Pictures como parte de uma dívida que a Vera Cruz tinha com a Colúmbia. O que a Colúmbia ganhou com o cangaceiro daria para sustentar a Vera Cruz até hoje. E começou assim a coisa e o Zampari começou a vender as coisas dele vendendo, vendendo, vendendo começou a degringolar perdeu tudo perdeu a saúde e perdeu a vida. E eu quero encerrar aqui o meu depoimento. O que ficou de melhor foram as amizades que a gente fez. Foi um tempo muito gostoso de frequentar o TBC todas as peças e o Nick Bar que era uma reunião esquisita. Todo artista estrangeiro que vinha para São Paulo eu ia bater lá. São Paulo era lindo nesse tempo maravilhoso rico. Eu fiz tudo com amor todas as mais simples foi com a intenção de fazer um bom trabalho. Eu acho que ela ela representa mais do que tudo a a formatação de uma profissão essa profissão me proporcionou o encanto de conviver com com um mundo sonhado desejado almejado mas que eu nem sabia que era isso eu gostava de ver filmes ver filmes revelou-se depois ser um mundo porque o filme e um conjunto de filmes são o retrato do mundo em movimento já que o mundo não passa. Olé, mulher, rendera Olé, mulher, renda Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar 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 Legenda Adriana Zanotto